No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha ido embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída Pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte Esse é o dia de sorte Você pode ir E ele disse vai em paz Você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo Ele era Jesus Cristo Ele era Jesus Cristo E